Todos sabemos como é estar doente. Sentimos-nos cansados, talvez um pouco deprimidos, com menos fome do que o habitual, mais facilmente nauseados e talvez mais sensíveis à dor e ao frio. Investigadores sugerem que as reações do nosso corpo quando estamos doentes podem ser cruciais no combate à infecção. Os profissionais de saúde geralmente tratam esses sintomas como pouco mais do que efeitos colaterais, mas estas mudanças podem realmente fazer parte de como combatemos a doença. As evidências sugerem que os seres humanos tenham um programa regulador. Quando este detecta sinais de infecção, envia um sinal para vários mecanismos do nosso corpo. Estes, por sua vez, alteram os padrões de operação de forma mais útil a combater a doença. Alguns psicólogos sugerem que estes programas provavelmente evoluíram para responder a estas situações que afetariam a sobrevivência ou a reprodução. Os autores de estudo esperam que esta descoberta permita aos prestadores de serviços de saúde saber quando devem intervir para tratar as reações do nosso corpo à infecção ou então deixá-las em paz. Obrigado. 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 Obrigado.